Tá piscando, tá gravando. Salve, salve, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Palco do momento, pessoal. BR-116, estado do Ceará. Cidade de Penaforte. Venham conosco aí, pessoal. Na travessia do perímetro urbano da cidade de Penaforte, no estado do Ceará. Estamos seguindo aí nossa viagem com destino Fortaleza, né, pela BR-116. E de Fortaleza, a gente segue sentido Maranhão, né. Nós estamos aí, ó... Eu amo Penaforte. Nós estamos aí, ó... 560 km, 547 km da cidade de Fortaleza, no Ceará. Jati, Brejo Santo, Milagres. Milagres tem na Bahia e tem Milagres aqui no Ceará também. São 16 horas. 16 horas e 9 minutos, pessoal. Vamos seguir aí. Até... Aproximadamente umas 17h30. Quando a gente já começa a procurar um local pra pernoite, né. Vamos aí pelo BR-116, no estado do Ceará. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, vamos ver. BR-116, 543 km, pessoal. Até Fortaleza na placa ali. Queimada aqui as margens da BR. Fumaça acaba atrapalhando um pouquinho, tem que ter um cuidado redobrado, né. Vamos ver, se a BR estiver totalmente assim, tá ótimo pra rodar, viu. Adianta bem a viagem. O que dá medo é isso aí, pessoal. O pessoal forçando a ultrapassagem. Muitas vezes a gente tem que jogar pro acostamento pra deixar, deixar um infeliz desse aí passar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí, pessoal. Que estamos acompanhando aí. Finalizo esse vídeo por aqui. Posteriormente aí a gente publica mais algum vídeo aí. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Gratidão. Fiquem todos com Deus.